E aí pessoal, não consigo. Não consigo, parece uma pessoa quando ele olha para ele. Ele está embalanado com a claridade da luz. Vamos ver se eu tenho mais de perto aqui. Não consigo. Vamos ver se eu tenho mais de perto. Ué, você não acabou de pegar? Agora você está me dando e se botar a falta de infeccios, você está sendo uma louca. O que é? O que é infeccios? Olha, olha.